Boa tarde Beto Rodrigues, nós estamos aqui nas casas populares que estão sendo construídas na antiga invasão aqui no bairro Nova Carajás, bem no finalzinho onde já houve vários processos, várias reclamações dos moradores solicitando essas casas e centenas desses moradores entraram nessas casas nos últimos dias porque afirmam que estão demorando para entregar as casas e muitos entraram mesmo sem janela, mesmo sem porta, mesmo sem telhado, alguns sem telhados e ontem houve uma confusão aqui, que uma das mulheres que entraram aqui no local ela é mãe de duas filhas, ela está desempregada e ela está atrás de um teto Como é seu nome? Meu nome é Sirlane, eu morava na Popula 1, em um cômodo com banheiro fora com minhas duas filhas aí eu trouxe minha mudança ontem para cá, aí botei aqui minha mudança porque eu estou precisando da casa estou sem teto, não tenho condição de pagar aluguel, aí coloquei minhas coisas aqui depois pus as coisas para dentro de casa, aí veio um pessoal, ameaçaram depredar minhas coisas, chutaram minhas coisas não, não se ouve, informou para aqui, dá licença senhora olha, só o vice-presidente falou que quem vai ficar, só quem tem o cadrasto, cadrasto, quem não tem cadrasto não vai ficar nas casas, quem estiver precisando tem que estar com as coisas dentro se eu vim para cá é porque eu preciso de uma casa e essa, gente, essa casa eu preciso é para minhas filhas, não é para mim gente, tem muita gente que pegou as casas aqui que não tem precisão venderam as casas por 300, mil reais, entendeu? não tem precisão, já tem casa e venderam casa, duas, três casas só uma pessoa pegou, entendeu? aí eu vim para cá porque eu estou precisando, estou aqui, ó minhas duas filhas, essa de quatro meses você merece, mas essa aqui de quatro anos, entendeu? essa aqui não aí eu estou pedindo um apoio do prefeito de alguém que venha aqui e possa me apoiar porque eu sou sozinha, entendeu? eu sou sozinha aqui teve um cara que veio aqui me ameaçar de morte ontem eu fui lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência o delegado veio aqui, não o delegado mandou a polícia vir aqui, a polícia veio mandou eu colocar minhas coisas tudo para dentro aí eu coloquei as coisas para dentro não, botei só a minha cama, dormi aqui e estou até agora aqui hoje com as minhas filhas, ainda não comi, não merendei estou muito abalado, entendeu? com tudo isso e eu temo pelas minhas filhas eu temo pelas minhas filhas porque eu falei para o cara que ele veio me ameaçar aqui na frente de todo mundo eu falei para ele que eu tenho duas filhas para criar eu tenho, eu não tenho mais pai não tenho, é, quem me apoia aqui não tenho família, entendeu? então eu estou pedindo um apoio aí é, do poder do poder para vir me ajudar aqui do prefeito se o prefeito puder mandar vir aqui entendeu? por que que tu me chamou, tu me quer que todo mundo é contra ti porque tu pegou a mudança de nós e mandou aqui não, senhora, eu dormi aqui não, senhora, a habitação que vem a habitação que tem fim a habitação, não a discussão aqui está grande entre vários moradores que estão aqui na localidade né, a, 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 a a, a, Sirlane Silva Mouro, né solicitou, né, essa casa e como várias pessoas estão entrando nessas, nessas casas que ainda não terminaram é, muita gente está, estão entrando segundo a informação dela muitas pessoas venderam e aqui vamos conversar também com o rapaz que afirma que já faz dois dias é que o senhor está aqui nessa casa duas semanas duas semanas você está aqui aqui na casa isso, que eu estou aqui ontem eu saí para trabalhar e quando cheguei ela já estava aqui dentro desde o início está aqui, eu assisti uma etude que eu tenho aqui eu dormia direto na chuva não estava nem o teto aí eu, eu sou também um pai de família eu estou desempregado e preciso de uma casa de um teto também para morar o senhor precisa de um teto para morar mas o senhor também concorda que ela também precisa de uma casa sim, mas eu já estava primeiro ela sabia que tinha gente aqui a amiga dela, ela está na casa a amiga dela ela informou para ela que aqui não tinha ninguém mas eu estava aqui ela está na casa dela lá ela estava há quatro dias na casa dela ali aí eu saio para o serviço ela chega e vai invadir eu estou desde o início aqui porque no dia que aconteceu a invasão ela não veio para pegar a casa para ela como é o nome do senhor? meu José Ribamar senhor José Ribamar e qual é a solução que você pode encontrar para que o senhor e nem ela fiquem prejudicados? não está no acordo aí no acordo com quem? não sei não eu chamo a presidenta não sei quem é que é a presidenta que é a Raiane não sei quem é é isso aí Beto nós estamos aqui vendo essa situação que o pessoal está querendo que ela saia dessa casa porque essa casa já é desse senhor que ele já está há mais de duas semanas os móveis dela estão todos jogados aqui pela rua segundo ela, ela afirmou que algumas pessoas ameaçaram ela algumas pessoas quebraram as coisas dela eu vou aqui conversar com uma das moradoras que ela afirma que realmente ela merece uma casa mas em outro lugar, né? sim, realmente ela é uma mãe de família que está com duas crianças ela merece realmente uma casa mas tem que ver que essa casa bem aqui onde uma mulher mandou ela invadir tem dono que é o nosso vizinho pode apontar câmeras que a vizinhança vai concordar ele está aqui desde o início quando a gente invadimos ele está desde o início isso aqui não tinha telhado e ele fez dormir foi na chuva é desde o início ele está aqui com nós que a invasão aqui foi um horário da noite aí também não é o certo o homem passar esse dia todo aqui sofrendo e agora vir um de uma hora para outra e jogar os bagulhos dentro e deixar o homem abandonado não é verdade? porque ele tem que trabalhar porque aqui ninguém vem trazer cesta básica ninguém vem trazer um bandeco ninguém vem trazer nada aqui a gente toma o largado mas por quê? pelo nosso objetivo que aqui é a casa eu tenho um cadrasto assinado por secretário que era para me receber naquela primeira fase lá até hoje nunca por quê? porque eu preciso mas gente que não precisa lá ganhou então foi o único meio que a gente achemos de fazer para a gente ter o nosso lar foi esse invadir esse rapaz aí ele precisa de uma casa assim como ela precisa também vocês como moradores que não conseguiram casa o que vocês podem fazer para que todos possam ter realmente um teto para morar? eu acho que assim né porque muitas pessoas aqui pegam e vendo né então assim a gente descobrir a casa que realmente a pessoa tem um lar fora daqui é invadir e botar o povo que realmente precisa para dentro da casa porque tem muitas casas aí que tem só um pano na janela e uma mesa mas o dono só vem olhar e dormir passar por quem estão passando é poucos aqui porque quem quer casa meu amigo fica debaixo da chuva aqui como o senhor aí que invadiram a casa dele ficou e a vizinhança todinha aqui é de prova é isso aí Beto então nós vamos voltar aí no estúdio com você e é necessário que a equipe do SBT procure a Secretaria de Habitação para saber sobre realmente sobre essa situação dessas pessoas que estão reivindicando suas casas eles querem apenas um teto para morar um teto para criar seus filhos e um local para chamar de meu a minha casa o meu lar e todos tem direito já que o governo municipal criou esse programa dessas casas populares em várias partes do município Beto voltamos com você aí no estúdio e aí no estúdio vou parta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto